Oi, guys! Seja bem-vindo à segunda parte do nosso vídeo sobre o Acem Psy do 3D. Na primeira parte a gente viu os conceitos matemáticos necessários para que a gente possa codificar o nosso algoritmo. E nessa segunda parte nós vamos apenas começar a criar a estrutura. A gente não vai fazer toda a estrutura que a gente precisa hoje, até por conta do tamanho do vídeo, para que ele não fique muito longo e também para que não fique muita informação e assim você acabe se perdendo durante essa nossa longa jornada. Então hoje nós vamos só começar a criar a estrutura básica e nos próximos vídeos a gente vai dando continuidade nessa estrutura. Então hoje a gente vai começar a fazer o que eu sempre faço, crio primeiro a pasta CSS, depois eu crio a segunda pasta aqui, JS, e por fim aqui eu crio um arquivo chamado index.html. E aí aqui a gente vai começar a codificar o nosso HTML. Vou chamar aqui o Acem. Vou mover isso daqui para cá. Vou pegar logo aqui o nosso canvas aqui. Vou criar com uma largura aqui de 600 e uma altura de 400. Vamos dizer onde vai encontrar esse CSS, vai encontrar na pasta CSS. Adentro a gente vai criar esse arquivo main.css e o nosso JS vai ser encontrado na pasta JS. A gente vai ter lá um main.js. Além disso a gente vai precisar, hoje também a gente vai começar a criar, a gente vai precisar de um arquivo JS de utilitário, vai ser um arquivo útil para a gente, que lá nós vamos fazer parte do nosso código para que o nosso main não fique muito cheio, muito poluído. Então vamos colocar aqui o útil.js e a gente vai criar esses dois arquivos lá. Então vamos começar pelo CSS. A gente vai começar a codificação, algumas configurações, que eu vou deixar padrão aqui. Nada que mereça um comentário expressivo, apenas codificar. Fazendo aqui o que eu sempre faço nos vídeos, então você que acompanha esse canal já deve estar cansado de ver isso aqui. Vamos fazer o nosso canvas. Vamos fazer o nosso canvas. E aí Finalizar isso aqui colocando uma borda Certo, vamos botar agora para o nosso JTS Vamos criar dois arquivos aqui Um vai ser útil JTS E o outro vai ser O nosso main JTS Só testar para ver se está tudo ok A gente sempre faz isso Vamos colocar aqui O log aqui Dizendo aqui útil JTS E aqui Colocando aqui nesse Main Ponto JTS Vamos testar Então vamos pegar aqui Fazer uma cópia aqui do caminho Copiar o nosso path E vamos aqui então Executar Beleza Está funcionando Ok Então Essa primeira parte E essa configuração está ok Vamos então agora Começar a codificar Então o que a gente vai precisar A gente vai começar Por algumas Algumas Alguns métodos matemáticos A gente vai precisar dele Certo Vamos então aqui E a medida que a gente for usando A gente vai Habilitando o outro Certo A gente vai Pegando o outro Então aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma declaração Aqui E aí eu vou O que a gente vai precisar A gente viu A gente precisa da tangente Você vê aqui como A gente vai precisar também De um método aqui para arredondar A gente vai precisar A gente vai precisar Provavelmente a gente vai precisar também Do A gente vai precisar do pi Certo A gente vai precisar do pi Fazer logo aqui E deixar assim A medida que a gente for Precisando das estruturas A gente vai Obtendo aqui Mas o nosso arquivo útil Vai ser para isso Vai ser Um arquivo de utilidade Ou de utilidade Que vai Nos permitir Fazer essas coisas aí Bem A gente vai precisar também Do nosso fov Então const O fov Ele vai ser igual A 120 graus Vamos fazer o fov Já em radianos Certo Então vamos fazer 120 dividido por 180 vezes pi A gente vai converter Certo Então E vamos colocar aqui O nosso Theta Como sendo Metade Do nosso fov Tudo isso aqui A gente viu lá Na Na parte 1 do vídeo Certo Então Eu estou fazendo A implementação Daquele algoritmo A gente viu do fov A gente viu Essa questão Do teta Certo Tudo isso para calcular A distância Da câmera Até o plano De projeção E agora A gente vai precisar Também De ter uma Uma questão Do teclado A gente vai precisar Obter as entradas Do teclado A gente já vai deixar Isso tudo configurado Então Criar aqui O keyboard E aí vamos Criar aqui um mapa Aqui um map Que vai ter como objetivo Mapear E adicionar os eventos Aqui tal E o manipulador Manipulador Aqui Eventos Que vai ter como objetivo Que vai ter como objetivo o que a gente vai fazer aqui, a gente vai ver se está tudo certinho aqui, vamos fazer um const aqui, dentro do nosso aqui, que é a tecla que foi pressionada, e vamos fazer uma impressão no console, para ver se está tudo certinho, imprimindo a nossa key aqui, vamos fazer o nosso mapa agora, para mapear essa key, perguntando para o evento se o tipo de evento é um keydown, então se o tipo de evento for um keydown, vai associar com a tecla pressionada com o valor true, se não for keydown, se for keyup, ele vai associar essa tecla então com falsa, significando que ela não foi pressionada, e a gente vai colocar o seguinte, dizendo assim, um método, criando um método, se skidown, para perguntar se uma tecla foi pressionada, e vamos dizer aqui, aqui, vamos dizer aqui, aqui, que vai ser através do return, map, essa aqui, e aí a gente utiliza a negação da negação, porque aí, se ela for undefined, vai retornar um valor falso, certo? E aí, se for true, vai continuar sendo true, se for falsa, vai continuar sendo falsa. Opa! 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 Do piripaque aqui no sistema, rapaz, como é que pode? Vamos mudar, então, continuidade, vamos fazer o seguinte, a gente já fez o keydown, a gente já fez isso, a gente poderia testar, certo? Era isso mesmo, eu estava indo para lá mesmo, porque eu também tinha que testar, só que tinha dado um piripaque, vamos testar aqui logo, a gente vai fazendo, já testando para ver se está tudo certinho, ó, já está certo, a gente já consegue ver, ó. Beleza, perceba que a gente tem duas saídas do evento aqui, porque uma é do keydown e outra é do keyup, certo? E aí a gente está imprimindo no terminal a tecla, certo? Então, continuando aqui, para quem não entende essa exclamação, exclamação, como eu falei, isso aqui representa a negação da negação, significa que se for false, se torna true, e aí se torna false novamente, eu tenho que fazer dessa forma aqui por causa do undefined, porque quando eu apertar uma tecla aqui, não foi pressionado, e eu pedir para checar aqui, ele vai retornar um undefined, que é não definido. Então, quando eu coloco a negação de undefined, ele retorna true, colocando a negação da negação, ele retorna false, que é o que a gente precisa, que vê assim, ó, vou até explicar aqui, deixa eu só limpar aqui, e aí, quando eu faço, por exemplo, a negação de undefined, ele retorna true, quando eu faço a negação da negação, ele vai retornar um false, certo? E é isso que a gente precisa, pois a gente utiliza a negação da negação. Beleza, então, vamos continuar lá. Bem, então aqui a gente já construiu essa primeira parte, que é o keyboard, certo? Que a gente precisa, a gente precisa do keyboard para poder fazer algumas, fazer as operações, e por enquanto vai ser isso nesse arquivo útil, certo? À medida que a gente for precisando das coisas, a gente vai vir aqui, vai voltar aqui, e vai começar a fazer as operações. Vamos, vamos para o nosso main aqui, a gente vai começar, então, vendo aqui o nosso canvas, fazer um documento, e vamos selecionar o nosso canvas. Beleza, normalmente, a gente faz desse jeito aí, certo? Mas hoje eu vou querer mudar um pouco as coisas, certo? E o nosso render context, eu vou mudar, vou criar uma classe de render só para isso, só para que a gente possa manipular as renderizações, até porque a gente vai precisar renderizar pista, a gente vai precisar renderizar sprites, então, isso daí é muito melhor se a gente já tiver um render para poder fazer isso. A gente vai ter que fazer uma renderização também de segmentos, de polígonos, então, como eu falei, é melhor se a gente já tiver uma estrutura pronta para isso, porque aí a gente não precisa ficar fazendo um monte de coisa. Então, o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar dessas classes, mas antes vamos criar o nosso método loop, com const loop, ele vai receber aqui o nosso render. A gente pode até querer, não sei como é que, como a gente vai utilizar, provavelmente, não sei se a gente vai utilizar isso, mas provavelmente a gente vai para poder implementar a velocidade lá. Então, eu já vou deixar um time aqui, eu poderia criar uma classe time depois, mas eu já vou deixar aqui, então, esse método loop aqui, ele vai receber, então, aqui, o nosso time, certo? Que é o tempo, do nosso requestAnimationFrame. A gente vai precisar, então, vamos começar aqui, então, com o render, e a gente vai adicionando as outras coisas. Então, eu vou adicionar os argumentos aqui na ordem que a gente for criando. Então, eu vou criar primeiro a classe render, certo? Depois, a gente vai criar a câmera, play, a nossa pista, e por aí vai. Então, vamos deixar assim, por enquanto. E aí, no final, ou a gente já pode criar toda a estrutura de classe, as classes que a gente vai precisar, mas a gente já trabalha nessas classes depois. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do render, então, a gente vai precisar da câmera, a gente vai precisar do player, a gente vai precisar da nossa pista, que eu vou chamar de road. E aí, a gente vai precisar também da largura e da altura do nosso canvas, certo? Então, eu vou colocar aqui width e height. Beleza, então, a gente já criou essa primeira parte aí, que é isso. Vamos comentar aqui. A gente vai colocar esses caras aqui, já que a gente vai precisar. Cresceu number, certo? Também, é melhor, então, nesse caso, a gente criar um método de inicialização, um método que eu vou chamar de init. Eu só vou fazer uma coisa aqui, que é chamar o requestAnimationFrame aqui, passando para ele aqui o que a gente precisa. Invocando o nosso loop e passando aqui o time e todos os outros objetos que a gente precisa, que são esses caras aqui. Aí eu vou fazer um ctrl-c, ctrl-v para a gente agilizar esse processo. Beleza. Aí, vamos criar aqui um método de inicialização, const init. Eu vou fazer isso até mesmo para a gente for carregar nossos sprites no futuro, certo? O ideal seria criar uma estrutura para isso, uma classe para fazer esse carregamento. Só que aí eu vou... Como vai ser algo simples, a gente não vai ser um jogo real, e sim apenas uma demonstração de como você pode construir o jogo, um jogo de corrida, porque o objetivo da série é esse, é o de mostrar como você pode construir. Então, a gente não vai fazer algo de uma forma estrutural para um ambiente de produção. Vai ser uma estrutura apenas para um ambiente didático. Então, vou precisar disso, vou fazer o seguinte, vou fazer um requestAnimationFrame, invocando esse método init, que vai ser esse método de inicialização, passando para ele o nosso time. Bem, aqui é que eu vou chamar o nosso método loop. Então, eu vou chamar o método loop aqui, e aqui a gente vai criar o que a gente precisa, certo? A gente vai criar a questão do player, fazer as configurações que a gente precisa, a câmera, a nossa pista. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui time, vamos passar aqui câmera, não passar na ordem lá, é o time, depois o render, depois que é a câmera. o que mais a gente vai precisar, a gente vai precisar aqui do player, vai precisar de mais o que aqui, vai precisar também da nossa pista, e a largura e a altura, que vai ser o nosso canvas.width, e o nosso canvas.width. Beleza. Vamos começar, então, a criar aqui, a gente vai criar as classes que a gente precisa, e depois a gente vai começar a criar as estruturas dentro dessas classes. a gente vai criar apenas o que a gente precisa, mas a gente ainda não vai dar o corpo dessas classes todas, a gente vai fazer apenas, como eu falei, a estrutura. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui da nossa classe render, e aqui, eu vou precisar também da classe câmera, vai precisar da classe player, e a gente vai precisar da classe world. Aqui, a gente vai criar, então, essas coisas que a gente precisa, então, const camera, e a gente vai fazer também o nosso render, a mesma coisa. Hoje, a gente vai trabalhar a classe render, certo? A gente cria a estrutura de todas as classes que a gente vai precisar, mas hoje, a gente vai trabalhar apenas a classe render, que vai ser a classe responsável por fazer toda a renderização, certo? Vamos lá, então. Beleza, certo? Então, a gente fez isso. Então, vamos começar com a nossa classe de renderização aqui. Ah, sim, nosso render aqui, a gente vai obter o nosso render context aqui. A gente vai passar para ele lá, o nosso canvas .getContext e passar o nosso 2D. Beleza. Aqui, a gente vai, então, criar, começar a criar. Vamos criar aqui o nosso render de context. Vamos, então, ao nosso constructor. esse mesmo como argumento aqui, um render context. E o argumento aqui vai ser o canvas 2D render context. Vamos, então, aqui, atribuir esse parâmetro à nossa variável aqui, render context. Beleza, vamos criar um método aqui para poder retornar o nosso render context aqui. Vamos criar uma propriedade aqui chamada render context e vamos retornar e vamos retornar esse nosso render. Beleza. Bem, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar também aqui estabelecer alguns métodos dentro do nosso render. A gente vai precisar, por exemplo, desenhar o nosso linhas, a gente vai precisar desenhar o nosso polígono. Então, eu vou deixar isso aqui já criado, certo? Essa estrutura criada. Caso a gente precise, de fato, a gente vai precisar do nosso método para fazer o draw, desenhar o nosso trapézio, né? O draw trapezium, que a gente vai chamar, e o draw polygon, que é para desenhar o nosso polígono, certo? Beleza. Então, vamos começar por aí. Vamos, então, começar com o draw chapézio. Como mostrado na primeira parte do vídeo, a gente percebe que a gente precisa quando a gente faz o desenho da pista, da projeção da pista no plano 2D, a gente percebe que ela vai a cada quanto maior a distância do segmento da nossa câmera, do nosso observador, menor vai ser esse segmento. Então, a gente percebe que o primeiro segmento vai ser menor que o segundo segmento, que vai ser menor que o terceiro segmento, e isso até ir aos infinitos segmentos e aí a gente vê que ele começa a se perder lá no horizonte. Então, o que vai acontecer? A gente precisa, então, de um método para desenhar esse trapézio, porque a gente viu que ele forma um trapézio, certo? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai, então, fazer o seguinte. Vamos, então, começar a fazer esse método. Vou até mostrar de forma visual para que você entenda o que é que eu estou dizendo com relação a isso. Deixa eu só começar a criar essa estrutura aqui e aí eu já falo para você que é que a gente vai fazer. Então, x2, y2, vírgula w2 e a gente vai precisar de uma cor, vai definir uma cor aqui. Beleza. E aí a gente vai criar um método também drawPolygon que vai ser o cara responsável por realmente fazer isso. Vamos fazer aqui passar para ele primeiro a cor, certo? E aí vamos passar para ele um objeto aqui representando as coordenadas, certo? Que a gente vai desenhar. cores. Pronto. Então, o drawPision ele vai fazer isso. Ele vai invocar esse drawPolygon e vai passar para ele justamente a cor, certo? A cor e as coordenadas aqui. então a gente percebe que a gente vai precisar aqui de, como são quatro pontos para poder desenhar o trapézio, então a gente vai precisar de oito coordenadas, já que cada ponto é duas coordenadas, certo? Cada ponto é uma coordenada x e outra y. Então vamos voltar aqui, vamos entender como é que funciona isso daqui. deixa eu só trazer aqui a nossa a nossa lousa digital aqui, deixa eu só apresentar a nossa lousa digital aqui para que a gente possa fazer isso aqui. Beleza, então o que a gente vai precisar? Vamos fazer o desenho aqui, então a gente viu que lá no nosso plano de projeção a gente vai ter algo que vai ser mais ou menos assim, vou tentar desenhar aqui, a gente tem o nosso plano de projeção e a gente percebe, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar os segmentos aqui e a gente vai perceber que vai fazer algo mais ou menos assim, não vai ser 100%, mas vamos tentar fazer aqui, opa, ficou meio torto aqui rapaz, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar até aqui, e aí eu venho até aqui, acho que agora ficou um pouco melhor, então olha só, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber, vamos fazer alguns segmentos aqui para a gente ir vendo o que está acontecendo aqui, tentar fazer aqui, não preste muita atenção nas linhas que estão tortas, mas é só para que a gente possa entender, então a gente percebe que a gente vai ter isso aqui, a gente vai ter, vou fazer um tracejado aqui, a gente vai ter esse cara aqui, quando a gente vai precisar então aqui de dois segmentos, por que de dois segmentos? Porque a gente vai pegar esse primeiro segmento com esse outro e a gente vai ter o que? A gente vai ter como formar então aqui o nosso trapézio, então o nosso trapézio vai ser esse cara aqui, vai ser esse cara aqui, deixa eu só desenhar aqui um pouco melhor, vai ser esse cara aqui, certo? Então vai ser essa estrutura toda aqui, o nosso trapézio. Depois a gente vai pegar esse outro segmento aqui, com esse aqui, então ele vai formar isso aqui depois, a gente vai ter um outro trapézio aqui, certo? Fazer aqui mais ou menos, só para fazer aqui um pouco melhor, então a gente vai ter o nosso outro trapézio aqui. E assim vai até o nosso total de segmentos. Então a gente vai ter aqui uma altura do segmento que a gente vai trabalhar depois, que vai ser essa altura aqui, certo? A gente vai ter então aqui, esse ponto aqui, esse cara aqui vai ser a origem do nosso segmento, como foi explicado no primeiro vídeo. Então, para que a gente possa, então, aqui a gente vai ter o primeiro segmento, esse primeiro segmento aqui, ele vai ter essa coordenada x1, x1, y1. esse segundo segmento aqui, na origem dele, ele vai ser o quê? O x2, y2. E aí ele vai ter o quê? Ele vai ter um tamanho aqui, que a gente vai chamar de w. Então aqui é o w1 e esse outro aqui vai ser o nosso w2. Então, olha só, a gente precisa então desses pontos aqui, a gente precisa desse ponto, desse ponto, desse e desse. Vamos chamar esse aqui de ponto A, esse de ponto B, esse de ponto C e esse aqui de ponto D. Ou melhor, vamos enumerar da seguinte forma, ponto A aqui, ponto B aqui, ponto C aqui e ponto D aqui, certo? Por que eu fiz assim? Porque eu vou passar as coordenadas desse jeito. Então, para que a gente obtenha, por exemplo, essa coordenada aqui, o que vai ter que fazer? Vai ser a coordenada x1, então esse cara aqui, esse ponto A aqui, ele vai ser a coordenada x1 menos o w1. E o y vai ser o y1 mesmo, certo? O y a gente vai manter, porque ele tem que estar na mesma altura. Porque a gente só vai mover na horizontal, para a esquerda e para a direita. Na vertical, a gente não mexe, certo? Na vertical, a gente não mexe. E aí, o b, o que vai ser o b? O b vai ser isso aqui, vai ser o x1 mais w1. Então, a origem aqui, então, quando eu faço essa coordenada x da origem menos o w1, que é esse comprimento, e, portanto, esse comprimento é o mesmo desse, esse comprimento da origem até o ponto b é o mesmo comprimento da origem até o ponto a, certo? E a nossa origem está sendo aqui. Então, o que está acontecendo? Vou até colocar um ozinho aqui de origem, certo? Vai representar que todos aqui, isso aqui é a nossa origem, certo? Bem, então, o que está acontecendo? O nosso y1, a gente não vai mexer, então, a coordenada aqui continua sendo y1. Então, a gente já encontrou os pontos a e b, certo? Então, a e b já foram determinados. Então, a gente precisa agora determinar o próximo ponto, que é o c. Lembre-se, para que a gente possa trabalhar e desenhar da forma correta, a gente tem que passar para o nosso método de ao poligão os pontos que a gente quer desenhar. A gente tem que dizer para ele os pontos na ordem certa, correta. Então, primeiro tem que ser esse ponto, depois esse, esse, e aí, esse aqui para ele poder fechar o patch assim. Se eu passo esse, esse e esse, ele vai fechar o patch aqui, e vai formar uma figura totalmente diferente daquela que a gente quer. Então, ele vai formar uma figura assim, com o patch fechado, certo? E não é isso que a gente quer, a gente quer uma estrutura assim. Então, vamos, então, continuar aqui. O nosso ponto C vai ser quem? Então, vai ser o nosso x2, mais o nosso w2, e o nosso y2 aqui. Já o ponto D vai ser quem? Vai ser o nosso x2, menos o nosso w2, e o y continua o mesmo, que é o y2. Então, essa daqui vai ser a estrutura que a gente vai precisar para poder desenhar o nosso trapézio, certo? Então, o nosso jaw trapézio, ele vai precisar dessas caras aqui, é esses caras aqui que ele vai passar lá para o nosso método jaw polygon, e é esse cara aqui, essa estrutura que o jaw polygon vai desenhar quando a gente passar isso para ele, certo? A gente vai testar isso, deixa eu só tirar a nossa lousa digital daqui, se eu precisar dela, eu trago ela para cá novamente, certo? Por enquanto, ela fica em outro canto para não atrapalhar a nossa visão. Então, vamos dar continuidade, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai, então, começar a fazer isso, então, a gente viu, aqui vai ser o color, mas vamos definir uma cor padrão aqui, caso não seja passado nenhuma, a gente pode definir uma cor padrão, ou a gente pode não definir cor nenhuma. Vou definir aqui, um green aqui, só para que a gente possa fazer esses primeiros testes iniciais, certo? Beleza, então, a primeira coordenada vai ser a coordenada do ponto A, x1, certo? Menos w1, então, é x1 menos w1, e a gente sabe que a altura, o y vai continuar a y1. Depois, a gente vai precisar do seguinte, a próxima coordenada vai ser o ponto B, x2 mais w1, e o y continua y1 mesmo. Opa, é x2 não, x1 melhor dizendo, porque a gente está no mesmo segmento ainda, certo? Agora, a gente vai para o ponto C, agora sim, o ponto C é x2 mais w2, e o y continua sendo, aqui nesse caso, a gente não mexe, o y2. E o ponto A vai ser o nosso x2 menos o nosso w1, w não, melhor dizendo, w2, é tanto w que a gente acaba até falando o w que não é o correto, w2. E o y continua o mesmo que é o y2 lá. Beleza, então, a gente encontrou, então, essas coordenadas, certo? A gente precisa, então, de oito coordenadas, já que são quatro pontos, cada ponto tem duas coordenadas, uma x e outra y, e aqui a gente vai fazer, então, o negócio acontecer, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, primeiro verificar, assim, a gente vai ter mais de uma coordenada aqui, se a coordenada for maior que 1, a gente precisa de pelo menos 2 aqui, para a gente poder desenhar alguma coisinha, e se isso acontecer, eu já vou pegar aqui, vou criar aqui uma variável local, chamada renderContext, e chamando aqui o nosso renderContext, e fazer o que a gente já sabe fazer, o que a gente já faz em todos os vídeos, que é isso, restore, vamos fazer aqui um renderContext, ponto fill, style, igual a cor, a nossa cor lá, que é o color, e aí a gente começa agora, com renderContext, ponto beginPath, renderContext, closePath, e a gente vai fazer agora, a gente vai pegar, as primeiras duas, coordenadas aqui, para a gente fazer, o moveTo, certo? então vamos fazer o seguinte, renderContext, ponto moveTo, precisa então, da coordenada, posição 0, e da, coordenada, posição 1, e aí a gente vai interagir, sobre aquelas que sobraram, que é, começando da coordenada 2, então, let, e igual a 2, é, vou até criar um len aqui também, que é o tamanho do nosso, a quantidade de coordenadas do nosso objeto, então, igual, a cor, let, e aí a gente faz, i menor que len, e, a gente incrementa com o i++, beleza, então, a gente fez isso daí, e a gente vai fazer agora, o renderContext, ponto line2, então, perceba que é muito simples, certo? a gente precisa de duas coordenadas, a gente vai fazer então, o codes, na posição i, e a gente vai fazer o codes, a posição i, e mais 1%, len, porque aí, se ele estourar o nosso ar, ele volta para o início, ele volta para a primeira posição, e é isso que faz o operador, de módulo, tem até um vídeo, falando sobre isso, então, se você se interessar, tem aí no nosso canal, aqui no nosso canal, tem um vídeo falando sobre o operador módulo, certo? Então, vamos fazer aqui, opa, o close path, eu coloquei aqui, ele tem que ser aqui, depois do nosso for, e aí a gente vai fazer, um renderContext, ponto fill, lembrando que, quando a gente faz o renderContext, ponto fill, automaticamente o fill, ele já, fecha o nosso path, mas, eu prefiro, manter esse padrão, até porque, se, se a gente quiser, depois mudar isso daqui, claro que a gente não vai mudar isso daqui, mas, quiser fazer alguma coisa com, o stroke, o stroke, ele não fecha, a gente precisa fechar isso, explicitamente, já o fio não, o fio já fecha para a gente isso, mas, em qualquer situação, a gente, pode deixar esse padrão aqui, não tem problema em deixar o padrão, eu gosto de manter o padrão, bem, então, aqui a gente está certinho já aqui, vamos testar para ver se esse negócio está funcionando, vamos então passar um negócio aqui, rapaz, nosso loop aqui, deixa eu só tirar aqui o, do nosso loop, para não ficar executando o loop, a gente vai executar o loop só depois, a gente vai agora só fazer o primeiro desenho, vamos chamar então o nosso render, ponto, deixa eu só dizer aqui, que isso daqui é render, render, o item aqui é um number, o que é cada objeto aqui, o que é cada objeto aqui, o que é a câmera, o player, e aqui vai ser, então, vou chamar aqui, vamos, render.draw, o chapizinho, vamos fazer um, 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 esse aqui mais ou menos, rapaz, deixa eu ver que coordenada é que a gente pode passar aqui, eu acredito que umas coordenadas, que, sejam razoavelmente interessantes, seja, sei lá, vamos passar aqui o seguinte, 500, então, a posição x é 500, a posição y, eu vou colocar 350, aqui seria o x1, y1, certo? Depois, o nosso w, eu vou colocar, de 300, o w tem que ser o mesmo, tanto para w1, como para w2, que foi, o mesmo não, melhor dizendo, o w1 e o w2 vão ser diferentes, certo? Não tem que ser o mesmo não, tem que ser diferente, porque o segmento, quanto mais longe do observador, menor ele fica, então, os w são diferentes, esses aqui, então, para a gente simular, essa situação, o w1 tem que ser diferente, do w2, bem, aí aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, então, que o x2, vai estar, na mesma posição, certo? por 500, vou mudar apenas o y, que vai ser a altura, como a gente viu, naquele desenho, que a gente fez, o x e o y, o x dos segmentos, que é a nossa origem, ele sempre vai estar, na mesma posição, o que está mudando, ali são os y, a altura está sendo diferente, cada um está, numa posição y diferente, quer dizer, a altura do segmento, vai ser a mesma, mas a posição y, de cada segmento, vai ser diferente, então, por exemplo, se o tamanho do segmento, é de 100, vamos voltar para a nossa lousa digital, para que a gente possa, visualizar isso melhor, deixa eu puxar aqui, a nossa lousa digital, então, o que é que está acontecendo aqui, a gente, esse cara aqui, ele está sendo o x, um y, então, o x aqui, sempre está sendo o mesmo, o x, a posição horizontal, sempre está sendo o mesmo, o que está mudando aqui, e é a posição y, a posição y está mudando apenas a altura, por exemplo, se aqui estiver no zero, e o tamanho desse segmento aqui, for de 100 pixels, por exemplo, o que significa, que aqui é zero, em y, aqui vai ser 100, em y, 2, em y, aqui é zero, em y, 2, aqui seria 100, em y, 3, aqui já seria 200, em y, 4, aqui já seria o que? porque a altura está variando, só está mudando a altura, certo? Mas o x continua o mesmo, então, para a gente simular um trapézio lá no nosso, no nosso algoritmo, a gente vai ter que, então, passar o x, tem que ser o mesmo, para os dois, o comprimento tem que ser diferente, perceba que, o quanto mais longe, esse segmento está do observador aqui, ele vai ficando menor, 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 então, esse comprimento aqui, vai ser maior que esse, que por sua vez, vai ser maior que esse, que por sua vez, vai ser maior que esse, que por sua vez, é maior que esse, e por aí vai, certo? Então, a gente tem que alterar o comprimento em w2, mas, e o x2 é o mesmo do x1, e o y2, a gente precisa também alterar, certo? Vamos voltar aqui para, tirar aqui a nossa luz digital aqui, rapaz. Tá lá. Então, o que está acontecendo aqui agora? A gente vai, então, a gente passou, então, aqui, as coordenadas x1, y1, w1, agora, x1 novamente, é x2, que é o mesmo do x1, a gente vai passar agora, o y2, então, eu vou passar aqui, vou passar o seguinte, aqui, vou passar, 150, vou passar 300, não, não, vou passar do jeito que estava mesmo, aqui, 300, e aqui, 150, vou passar 150, e, o comprimento aqui, eu vou passar, deixa eu passar 300, por w, 1, vou passar metade disso, para o w2, então, vou colocar aqui, 150. A cor, eu não vou definir, porque, se a gente não definir cor nenhuma, a cor lá, vai ser definida como, green, certo? Deixa eu só, fazer uma coisa aqui, fazer um render e context, a gente pode até criar aqui, um render aqui, para fazer um clear, vamos fazer isso aqui, no nosso render, fazer um clear aqui, para ficar limpando lá, fazer um clear, coordenadas aqui, opa, x, y, w, h, que significa as alturas, e a largura e altura, então, vamos fazer render e context, e a rect, passando isso aqui, x, y, w, h, vamos fazer aqui, um restore aqui, e um save, só para a gente poder, padronizar, deixar tudo aqui dentro do render, então, vou fazer render e context, save, aqui, um restore, chamando aqui, o nosso, render e context, restore, beleza? então aqui, fazer isso lá então, vamos fazer o seguinte aqui, fazer então aqui, um render, clear, zero, zero, width e height, poder limpar o nosso canvas, vamos fazer aqui também, um render, um save, aqui, um render, só. Beleza, executar para ver, como é que está a situação, tem que executar, rapaz, time is not defined, acerto, então, 93, vamos ver aqui, que está errado lá, linha 93, time, time, time 93, aqui, acerta aqui, esqueci, na hora que criou o início, esqueci de passar o cara aqui, rapaz, beleza, beleza, agora, outra coisa aqui, undefined, então, vamos lá, linha 48, vamos ver o que está lá, linha 48, aqui, peraí, 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 aqui o problema, como é que pode, aqui é vírgula, eu coloquei ponto, ai, ai, um erro de ditação, como é que pode, rapaz, falta de atenção, eita, vamos ver aqui, o que é que a gente, errou aqui, na hora de passar, o coisa aqui, passou o negócio, totalmente aleatório, aqui, vamos ver o que é que está errado, aqui, vamos arrumar isso aqui, agora, as coordenadas, não estão corretas, vamos ver aqui, o que é que a gente, que a gente fez de errado, deixa eu ver, as coordenadas, do trapézio aqui, vamos conferir aqui, primeiro, x1, menos w1, certo, y1, x1 mais w2, y2, perfeito até aqui, x2, w2, y2, certo, aí o ponto C, x2 menos w2, y2, isso aqui vai ser o ponto A, até aqui está certo, a renderização aqui, vamos ver novamente, como é que está essa situação, a gente viu então aqui, que a gente está fazendo, no jaw poligon, o desenho passando as coordenadas, então, eu tenho que mover, para o ponto A, que é a primeira, coordenada x, e a coordenada y, certo, na hora que eu for, fazer a interação, eu não posso começar, da coordenada 1, eu tenho que começar, da coordenada 2 agora, porque, porque a 1 já foi, é, ah, sim, rapaz, aqui está o problema, como eu vou fazer, o problema está no for mesmo, quando eu vou fazer, a interação das coordenadas, lembra que eu falei, que a gente tem que pegar, duas coordenadas, o que está acontecendo aqui, é algo muito simples, eu falo, é falta de atenção, aqui, o que está acontecendo, eu pego a primeira, a coordenada 2, beleza, aí ele vai pegar, a coordenada 2, certo, e aí eu vou fazer, a coordenada, 2 mais 1, 3, então ele vai pegar a coordenada 2, e vai pegar a coordenada 3, beleza, só que aí, quando eu for, para a próxima volta, ele vai pegar a coordenada 3, certo, aqui, e vai pegar a coordenada 4, não, isso está errado, a gente não pode fazer assim, a gente tem que fazer, a gente tem que pegar aqui, a 2 e 3, a próxima tem que ser o que, 4 e 5, depois, é, aí depois a gente vai para a próxima coordenada, que vai ser, aqui a gente está pegando, de novo, aqui a gente pegou a coordenada 1 e 2, aí aqui a gente tem que pegar 2 e 3, a próxima tem que ser 3 e 4, depois 5 e 6, certo, e depois 7 e 8, porque são 8 coordenadas, então aqui, ele tem que fazer a interação, mais igual a 2, falta de atenção, isso aqui eu falei, que tem que prestar atenção, porque senão, ele desenha algo completamente diferente, daquilo que a gente quer, e aqui, rapaz, como é que pode, a questão de você, é, passar batido, e uma, uma coisinha só, olha só como muda, a estrutura, então, você sacara a ideia, então vou explicar de novo, só para quem se perdeu, nesse pensamento, eu preciso, como a gente viu, fazer o desenho, de, é, dois pontos, então eu preciso do ponto A, e do ponto B, para poder fazer o desenho, então eu preciso, é, das coordenadas do ponto A, depois eu preciso pegar as coordenadas, do ponto B, aqui o que está acontecendo, como estava antes, estava assim, estava, mais, mais, então quando eu estava, eu estou pegando aqui, a coordenada do ponto, primeiro eu peguei do ponto A, certo, coordenada do ponto A, que é a primeira, e a segunda coordenada, aí agora eu vou para o ponto B, o ponto B, então aqui, já vai ser, a terceira e quarta coordenada, certo, eu estou fazendo a numeração, no nosso, no nosso, linguagem matemática, porque no algoritmo, aqui a posição começa em zero, certo, então o que está acontecendo, a gente percebe, então aqui, que eu peguei a coordenada, é, três, e a coordenada, quatro, beleza, só que aí, quando eu faço, e mais, mais, eu vou continuar ainda, na coordenada, três, do ponto B, isso está errado, eu tenho que ir para a coordenada, do ponto, é, C, eu tenho que saltar, para a coordenada, ponto C, então para ir para a coordenada, do ponto C, eu tenho que fazer, Y mais, igual a dois, porque aí, eu tenho que ir para o próximo ponto, certo, por conta disso, por falta de atenção, olha só, que ele desenhou, algo completamente diferente, daquilo que a gente esperava, bem, agora, ele tem que desenhar, um negócio correto, beleza, desenhou correto, só que ele está mais, muito para lá, por que está muito para lá, por que foi a posição, é, porque eu coloquei, 600 por 400, e disse lá, que vai ser 500, então eu tenho que mover, isso para cá, então eu tenho que deixar, ele um pouco menor, certo, ou então, e mover um pouco a coordenada, então vamos fazer o seguinte, como é 600 por 400, vamos colocar aqui, 300, vou colocar 300 aqui também, vou mover isso aqui, o comprimento, vou diminuir isso aqui, vou colocar 200, só para a gente poder ver, tem uma visão melhor, e aqui eu vou colocar 100, então aqui, eu vou mudar mais aqui, vou colocar aqui 200, para que a gente tenha uma visão, é muito melhor mesmo, e aqui também 200, beleza, então olha só, a coordenada X1, eu coloquei 200, a coordenada Y1, eu coloquei 350, o W1, eu coloquei 200, a coordenada X2, tem que ser a mesma do X1, 200, o comprimento W2, tem que ser menor, que o comprimento W1, o comprimento W1, foi 200, então o comprimento aqui do W2, tem que ser 100, e a altura aqui, eu estou colocando de 150, certo? Então vamos fazer isso aqui agora, vamos executar, e a gente vai ter uma visão, muito melhor agora, beleza, pode até diminuir um pouco mais, esse negócio aqui, que aí ele ficaria, colocar aqui 250 em X, aqui 250, e a gente poderia diminuir isso aqui para 75, por exemplo, deixa um movimento menor aqui, rapaz, e desenhar, opa, beleza, então, basicamente seria isso, certo? Desenhando o nosso trapézio, a gente dando continuidade aqui, então, o nosso trapézio, ele já está sendo desenhado, a gente poderia já, começar já, a criar a nossa, a nossa câmera, mas a gente vai, antes de criar a câmera, eu quero falar sobre, o segmento, então a gente vai ter que, criar uma classe, para o nosso segmento, lembrando que aquele segmento lá, é, um segmento, que vai ter, é, um comprimento, certo? Esse comprimento aí, vai ser a largura da pista, que a gente vai definir depois, mas esse segmento também, vai ter um altura, então a gente vai precisar, criar, uma classe, para projetar esse segmento, no plano, 2D, então a gente precisa, pegar esse cara, esse segmento, que vai ser algo no mundo 3D, e projetar ele no 2D, então a gente vai precisar, de uma classe para isso, então, o segmento que eu estou falando, deixa eu voltar aqui, a nossa lousa digital novamente, rapaz, para que você possa ver, o que eu estou falando, é esse cara aqui, esse cara aqui, é o nosso segmento, certo? A nossa linha, que eu posso chamar, de linha mesmo, então eu vou criar, uma classe chamada line, que ele vai ser, isso daqui, e a gente vai ter, essa altura, desse segmento aqui, essa altura, desse segmento, a gente vai definir, lá na nossa pista, certo? A pista, ela vai definir, o comprimento da pista, aqui, a largura da pista, que vai ser o nosso W, certo? Então, a largura da pista aqui, que vai ser o nosso W, e a gente vai ter, então, a altura, desse segmento, entre uma linha e outra, então, qual vai ser a altura? Provavelmente, a gente deve colocar lá, entre 100 ou 200, eu não sei ainda, vou decidir lá na hora, qual número a gente vai pôr, certo? Mas eu acredito que, eu acho que o número 200, ou 100 mesmo, deve estar bom. E aí, qualquer coisa, a gente vai ajustando lá na hora, qual o valor melhor, que a gente pode querer, para utilizar. Então, vamos começar, então, por essa classe, porque essa classe Line, é que vai projetar, esse segmento aqui, essa linha, no plano de projeção. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai precisar do que? Daquela, toda aquela fórmula, que eu falei lá, no vídeo 1, certo? Então, na primeira parte do vídeo, está toda a explicação daquela fórmula lá, certo? Que a gente pode utilizar. Deixa eu só tirar essa luz daqui de novo, que a gente possa voltar a trabalhar. Beleza, então, a gente não precisa mais disso daqui, certo? só lembrando que a gente poderia ter feito aqui, vamos desenhar um pouco melhor o negócio, rapaz, vamos desenhar aqui, seria o que? Vou colocar aqui 125, metade disso aqui, aqui eu vou colocar 150, aqui eu vou colocar 250, 250 já está aqui, eu vou colocar aqui, nosso y aqui 75, e aqui o nosso, o nosso comprimento, nosso comprimento aqui está sendo 105, então eu vou colocar aqui 75 também, metade ali, 75, beleza, vamos só executar isso aqui, antes de começar a fazer a nossa class line, certo? E aí a gente vê como é que está a situação disso aí. Pronto, aí ficou um pouco melhor a visualização do nosso trapézio, que ele vai ficar assim, mais ou menos assim, quando a gente estiver codificando, aí no caso, vai depender muito de como a gente vai fazer. Bem, a gente já está quase uma hora de vídeo, vamos fazer o seguinte, vamos só criar a estrutura da class line, e aí no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer o método de projeção da class line, certo? Então vamos começar por aí, vamos fazer algo muito simples, agora, só para a gente poder, então depois de render, vamos criar aqui uma classe chamada class line, class line, e aqui a gente vai criar apenas o esqueleto, a gente não vai focar muito nela agora, porque como eu falei, o vídeo já está longo, senão vai ficar muito mais longo ainda. O que a gente vai precisar? A gente viu, que a gente vai precisar do nosso último vídeo, da escala, certo? vai definir a escala, a gente vai guardar a escala, aqui, vamos começar com o valor inicial zero, vamos colocar aqui o index, que vai ser a posição que ela está lá, no nosso, a gente vai fazer um mapa, certo? de todas as linhas do nosso mundo 3D, e a gente vai precisar saber qual é a posição que ele está no mapa. Então, vou criar aqui também um objeto chamado points, que vai ser os pontos na tela e no mundo real. Então, vamos criar aqui, e aí eu vou criar aqui o world, que vai ser o nosso mundo real, e o class, e aí a gente vai criar aqui umas variáveis, aqui uns objetos que vai ser o X, o Y e o Z, vamos colocar aqui, por enquanto, tudo zerado, certo? Z aqui, zero, e aqui o W, o W vai ser o comprimento que ela tem no mundo real, lembrando que vai ser, não o comprimento todo, mas metade do comprimento, porque a origem vai estar no meio do segmento, certo? Então, metade da origem, como a origem vai estar no meio do segmento, meio no meio da linha, então significa que da origem até a extremidade, vai ser o comprimento W, certo? eu preciso deixar isso claro, porque a pessoa pensa que a gente vai utilizar, de uma extremidade a outra, mas não, não vai ser assim, porque a origem não vai estar na extremidade, a origem vai estar no meio do segmento, certo? Por isso. Dando continuidade aqui, vamos então aqui fazer o seguinte, criar aqui um outro chamado screen, e aí a gente vai criar agora, aqui vai ser as coordenadas na tela, new class, e aí a gente vai fazer isso aqui agora, se eu definir aqui, a gente vai precisar então do X, do Y, e do W, lembrando que isso daqui, lá no nosso, no nosso, na nossa estrutura, era o X linha, seria o X, o Y e o W linha, que seria lá no mundo de projeção, no plano de projeção, então isso daqui, a gente viu que a gente tinha esses caras lá, o X, o Y e o W linha lá, só que aqui vai ser o X, o Y lá na tela, certo? Então aqui eu já vou dizer aqui, qual vai ser o X, o Y e o W na tela, não confunda o W do mundo real, certo? Do 3D, do objeto no mundo 3D, com o W no mundo projetado, certo? na tela, depois que ela foi projetada, bem, ele está aparecendo um negócio aqui, deixa eu ver logo, que negócio é esse aqui, rapaz, peraí, deixa eu ver, se eu fiz alguma coisa errada aqui, pá pá pá, deixa eu ver aqui, o que ele está dizendo, Ah tá, aqui rapaz Como é que pode Logo eu vi Ele tava me sugerindo colocar vírgula Eu falei, mas eu não criei um objeto literal Eu tô criando uma classe Porque ele tá sugerindo uma vírgula Em vez de um ponto e vírgula Eu fui ver aqui, por quê? Porque eu não tinha colocado a palavra class A palavra reservada class aqui Pra poder fazer isso Hoje tá, o negócio tá complicado A cabeça não parece que não tá funcionando direito Esculhambação é essa Que seria projetar A gente vai projetar Pra projetar a gente vai precisar de quem? Da câmera Colocar aqui câmera Certo E aí eu vou fazer o seguinte Colocar aqui como parâmetro Câmera Beleza E aí então tá pronto Certo, a nossa class line É isso que a gente vai precisar Pro segmento A gente vai então aqui No próximo vídeo Na parte 3 Dessa série Falar Sobre isso aqui Mostrar O nosso Método aqui De projeção A gente vai projetar E aí A gente vai Atacar na próxima A classe câmera Provavelmente também A load E vamos ver O que é que dá pra fazer Desde que o vídeo Não fique muito longo Vou só executar aqui Pra ver se o negócio Vai estar sem erro Beleza Tá sem erro Então Por hoje é só Fico por aqui Se você gostou do vídeo Deixe aquele seu like Compartilhe também Pra que você possa Disseminar o conhecimento Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Pra você acompanhar Os próximos vídeos Dessa série E por hoje é só Fico por aqui Fiquem na paz E foi